Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros da Associação que assintra em defesa de um sítio único e, particularmente, a Dra. Madalena Martins, que acabou de fazer a sua intervenção. Eu tenho que lhe dizer aquilo que é óbvio. Todos nós ficamos muito sensibilizados, não só com as vossas preocupações, que são preocupações de quem gosta do seu sítio, que gosta do país e que cuida do ambiente, e consideramos que tudo isto, sendo questões muito pertinentes, o certo é que, tendo que opinar, nós encontramos perante opiniões muito contraditórias, uma vez que temos que nos guiar também por aquilo que são os relatórios técnicos que nos fazem chegar. E julgo que compreendo perfeitamente que, sendo sensíveis e completamente atentos às questões que nos colocou, com as fotografias e com os documentos que nos traz para apreciação, também não podemos ignorar todo o outro histórico que temos relativamente aos dossiês técnicos que acompanham o processo. Como a Sra. Doutora disse muitíssimo bem, isto há aqui um longo histórico, começa em 99, que se teve intensivamente a restar. Houve situações em que a DGPC, primeiro até o IPAR, mais tarde já na figura da DGPC, foi intervindo, tentando regular, tentando comatar algumas e impondo algumas correções ao projeto, no sentido de encontrar aqui aquilo que nos parece que é um equilíbrio, nem sempre, provavelmente o mais ajustado em função da perspectiva dos diferentes intervenientes, mas o equilíbrio necessário entre aquilo que é os interesses do próprio município e aquilo que é a proteção da paisagem. Mas é evidente que a proteção da paisagem e o património devem predominar e nós não temos a menor dúvida sobre qual é a opção que deve ser tomada nessa matéria. E entendemos que, de facto, as questões que nos fazem chegar são questões pertinentes, que teremos que, de facto, ponderá-las e reavaliá-las. Nós, os elementos técnicos que temos vindo a recolher, é que este projeto foi alvo de diferentes recomendações, que neste momento o Ministério da Cultura, através da Direção-Geral do Património, tem promovido uma articulação com o Unesco, o que convém ser devidamente acautulada, e que, por sua vez, também a empresa dos parques de Sintra em Monte da Lua, tem neste momento concluído o plano de gestão da paisagem cultural de Sintra para 2021 e 2026, o que será comunicado à Unesco e ao Centro de Património Mundial, e que será bastante importante percebermos qual é essa perspetiva e como é que o devemos acompanhar. E, posto isto, considero que, da parte da nossa parte, iremos continuar a querer acompanhar este processo, malgrado, como a Sra. Doutora sabe, e os membros da Associação, este processo já ter sido o alvo de uma votação e uma decisão aqui na Assembleia da República, em função de três projetos de resolução que entraram sobre o mesmo assunto. Muito obrigada, Sr. Presidente.